E teve acidente no oeste, teve acidente na região de Maringá, teve acidente também no norte, lá em Londrina. Só que por lá, o motorista de um carro teve uma sorte danada. Ele saiu sem ferimentos algum, depois de cair de um viaduto. Dani, qual era esse viaduto, hein? Gislene, é um viaduto próximo à linha ferra, que fica na Vila Iara, aqui em Londrina. Esse motorista, ele perdeu o controle da direção e caiu numa ribanceira ali, bem ao lado desse viaduto. Teve muita sorte mesmo, como você disse, porque de acordo com os socorristas que estiveram ali no local, ele caiu com o carro de uma altura aproximada de 18 metros. Agora imagina só o susto, né? Ele perde ali o controle, cai numa ribanceira com essa altura toda e no fim das contas não fica ferido. Segundo os socorristas, esse motorista tinha sinais ali de embriaguez, né? Aquele cheiro, né? Como eles dizem, aquele forte odor etílico. E aí ele foi retirado do local, não precisou de atendimento médico, teve bastante sorte, agora deve ter sido um susto e fica o prejuízo também, né, Gê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.